Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a melhor faca do jogo em dano, ela dá quase hit kill nos inimigos no profissional, cara, ela dá um dano muito absurdo, ela dá hit kill em Doutor Salvador no profissional, tá? A gente vai fazer um teste com o inimigo que tem muita vida aqui no profissional. A faca em questão é a faca de luta que a gente pega do Krauser, ela chega a 1.1,80 de dano máximo e também vezes 2 quando a gente tem o benefício de 2 vezes de poder, cara. Se a gente comparar ela diretamente com a primeira faca do jogo, a primeira faca do jogo chega a simplesmente 1 de poder, 1,00, né? E o benefício é aumentar a velocidade de ataque. E a faca primal, que seria a faca infinita, ela chega a 1.5 apenas. E agora a gente vai testar na prática isso aqui, pra vocês verem o poder que essa faca tem no profissional, que é ridícula, simplesmente. Vamos equipar ela direitinho, vamos testar aqui contra esse touro, javali, sei lá o que é isso, esse mano com cabelo de bicho aqui. É um porco na verdade. Vou dar aqui 3 tiros de pistola apenas, só pra dar um daninho. Já ganhei a flecha pra poder dar a facada. Olha aí, ó. Mais umas facadinhas, ó. Uma, duas, três. 3 facadinhas e ele morreu. Foi 3 tiros de pistola, uma facada crítica e 3 facadinhas e ele morreu. E cara, esse bicho tem muita vida do profissional. Tá no profissional, olha aqui, ó. Vocês podem ver capítulo 15. E cara, é ridícula, assim. E ela tem uma durabilidade absurda, sabe? Então se você pegou essa faca, upa ela no máximo, não vende ela, você não vai se arrepender, cara. Com certeza isso aqui no profissional, ou pra fazer runs, speedruns, eu acho que é bem mais útil até do que a própria faca infinita por causa desse benefício do dano massivo em inimigos fortes, né? Então acaba facilitando esses inimigos em 50% pelo menos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.